Em muitas gerações Eu vejo o povo Tão distante Tão sozinho Por tanta salvação Eu vejo o órgão Ele em honras Que nos toque Tão longe de paz Eu vou chorar O seu sorão Libertar Buscar de novo Prezar o caminho Para buscar A salvação Eu serei Pai de multidão Trocarei Em muitas gerações Eu serei Pai de multidão Trocarei Em muitas gerações Eu serei Pai de multidão Trocarei Em muitas gerações Eu serei Pai de multidão Pai de multidão Pai de multidão